Olá, sejam bem-vindos à minha review da mira OptiSun EVX 6x24x56i MH10. Esta é uma mira de gama média com lente de zoom de ampliação variável entre os 6x24 aumentos e com side focus, ou seja, ajuste paralaxe na lateral. Esta mira tem uma objetiva de 56mm, com tubo de 30mm, mede 37cm de comprimento total e pesa 828g. Esta é uma mira para tiros de extrema precisão a curtas e médias distâncias e para tiros a longa distância. O ajuste paralaxe é extremamente versátil, indo desde os 9m até o infinito. Para além de versátil, o ajuste paralaxe é também muito prático, pois é feito através de uma torre do lado esquerdo da mira. Este sistema de side focus é muito mais prático que o sistema de ajuste na objetiva. Como desvantagens, este sistema tem o facto de ser mais complexo, mais pesado e mais caro de produzir. Esta mira vem equipada com o retículo MH10. Este retículo é de segundo plano focal, SFP, o que quer dizer que o tamanho do retículo não varia com a utilização do zoom. A grande desvantagem dos retículos SFP é de não permitirem cálculos de distâncias e tamanhos em todas as ampliações. Estes cálculos são apenas corretos numa das ampliações. A designação MH10 indica que o retículo apenas é preciso para calcular distâncias e tamanhos quando na ampliação de 10 vezes. O retículo está dividido em unidades que correspondem a 0,5mR cada. As linhas do retículo são muito finas, o que facilita aos tiros de precisão, mas dificulta os tiros rápidos sem apoio. O retículo é iluminado e tem 6 posições de intensidade, com posições desligadas entre cada nível de intensidade. Considera esta funcionalidade muito interessante, pois permite ligar e desligar a iluminação no nível pretendido, apenas com um pequeno movimento. Apenas a parte central do retículo é iluminada, o que ajuda a direcionar o olho para o centro do retículo. Classifico com 5 numa escala de 1 a 5. Gosto bastante deste retículo. Tem tudo aquilo que necessito para efetuar tiros precisos, sem ter demasiada informação para ser complicado de usar. Em relação à qualidade óptica das lentes, com o revestimento de multicamadas proprietário da OptiSun, designado por ETE Microlux, tenho principalmente coisas positivas a dizer, mas tenho alguns defeitos que considero importantes. Entre as 6 e as 20 vezes, esta mira tem uma qualidade óptica muito boa, produzindo uma imagem muito nítida e luminosa, sem destruções ou aberrações significativas. A partir das 20 vezes, a qualidade deteriora significativamente. Formam-se aberrações cromáticas em algumas condições de luz e torna-se impossível manter o retículo e o alvo focados ao mesmo tempo. Neste campo, perde claramente para a Rock Vantage 6x24x44SF e para a Shidewinder. Classifica qualidade óptica quando dois numa escala de 1 a 5. A OptiSun EVX é construída numa única peça de alumínio de alta qualidade e tem resistência a toda a prova. É certificada pela marca para todos os calibres de fogo, incluindo os calibres Magnum. Não posso comprovar a robustez da minha, pois até ao momento apenas amontei na CZ452 e na FX Streamline, que tem a muito pouco recuo. Apesar de não poder comprovar a robustez da EVX, não creio que fique atrás das miras da Rock que possuo. A marca indica que esta mira é à prova de choque, de água e é enchida com azoto para prevenir o embaciamento a partir do interior. As tampas de proteção das lentes do tipo flip-up e o parasol em alumínio são de alta qualidade e muito práticas de usar. A marca dá garantia vitalícia mundial. Tem que classificar a qualidade de construção com 5 na escala de 1 a 5. As torres de ajuste de altura e deriva são do tipo tático, o que quer dizer que estão expostas para ajustes fáceis e rápidos. Apesar de expostas, estão vedadas com o-ring de borracha para resistirem aos elementos. As torres são muito fáceis de ajustar com a ponta dos dedos, sendo os cliques fáceis de identificar, tanto de forma tátil como auditiva. Cada clique corresponde a 0,1 miliradianos. Como o retículo também está calibrado em miliradianos, é facílimo fazer ajustes precisos. Para fazer o ajuste é necessário levantar um pouco a torre para destrancar o seu movimento. Depois de efetuado o ajuste, deve-se voltar a trancar o movimento da torre, baixando-o até clicar. Ao contrário de todas as miras da Rock que possuo, nesta OptiSun, as marcações nas torres estão perfeitamente alinhadas com o ponto de referência na sua base. As tampas das torres são planas, o que permite a utilização de uma bolha de nível no momento da instalação da mira na arma, para garantir que o retículo fica perpendicular. O único defeito que lhes aponto é a ausência de linhas contra-voltas. Classifique as torres com 4 em 5. A ergonomia é classificada com 5 em 5, não tenho nada de negativo a apontar. A facilidade de utilização é classificada com 4 em 5. É uma mira muito fácil de usar em quase todos os aspectos, exceto na regulação da Paralaxe. A torre de regulação da Paralaxe tem um curso muito curto, o que torna difícil conseguir uma regulação precisa, mesmo após a instalação do anel de ajuste de maior diâmetro. Aproveito também para chamar a atenção que, devido ao diâmetro da objetiva, é necessário usar anéis de montagem altos. A durabilidade recebe a classificação de 5 em 5. É uma mira muito robusta e bem construída. Quanto à relação de qualidade de preço, tem que a classificar com o 5 em 5. A qualidade de construção que oferece, juntamente com o retículo bastante bom, com as torres estáticas calibradas em milirradianos e o sistema de Paralaxe lateral, tornam esta mira muito competitiva e versátil, principalmente se a compararmos com miras equivalentes da concorrência. Classificação final 3 em 5. Uma excelente mira para a iniciação ao bench rest. Esta mira adequa-se quase perfeitamente aos meus gostos pessoais e ao meu género de tiro. Solamente a falta de qualidade óptica nas ampliações superiores a 20 vezes e o ajuste para alaxe pouco preciso. Quero assinalar também as suas dimensões generosas e o peso a algo elevado, na minha opinião. Claro que se a comparar com o Rockside Winder 6x24x56, esta Opti-Sun é marginalmente mais curta e mais leve, mas apesar disto ainda a considero demasiado pesada e grande. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma todas as classificações, 38 e 45 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de miras que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-no nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto